E aí Beleza galera estamos aqui de volta no rumo a estrelato ok E vamos continuar aqui nossa copa américa agora estamos na final tá Mano passamos tudo na cagada aqui né Marcamos apenas quatro gols né nessa jornada aí E sofremos um beleza Esse jogo aqui foi mais difícil tá foi contra não isso aqui perdão Contra a colômbia a gente foi para os pênaltis beleza agora vamos já finalizamos contra a argentina Para finalizar essa copa américa beleza Bom para quem não para quem não está entendendo aí por que já está no episódio 14 tá assista lá Sai o episódio hoje às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde da copa américa tá se você chegou aí de paraquedas então achando que É ter um estrelato hoje apenas 8 horas cara Perdão tá não ter aviso prévio mas assista os dois vídeos lá antes desse cara para ficar bem na hora tá É recomendo bastante vocês assistirem lá para vocês verem com onde chegou até aqui na final ok Então é isso vamos lá Finalíssima contra argentina ok Partiu Aí o Neymar tá jogando Mas o Messi também tá né velho Vamos lá vai precisar ganhar caraca vai ser muito insano cara Depois de uma temporada tão Tão de altos e baixo né Pelo Montpellier é o Messi ali ó É Tão de tão alto e baixo Mas se de ganhar se de ganhar se de ganhar vai ser muito insano mesmo Tá ligado Bem vindo estou de novo com Pedro Souza e ao meu lado Tânio Eu espero muito que eu te ganhe Mas da comunidade da Argentina eu duvido muito De ganhar fácil né Mas não acredito na nossa defesa Acredito em que a gente possa vencer também No vídeo anterior eu falo um pouco sobre isso né É É Como eu já fui visto duas vezes pra Argentina Na Copa América Num rumo estelado que eu já fiz né Esse aqui eu acho que é o Segundo rumo estelado que eu faço em 2014 Os outros rumo estelados que eu fazia tipo eu não terminava tá ligado Ligava até a segunda ou terceira temporada e parava Aqui é o que eu tô continuando E teve um lá que eu me aposentei também já 32 anos eu acho de idade E eu consegui É Conchava os títulos com a seleção E todos os times Todos os títulos né De times assim Contando copas Das ligas e tudo tá ligado Mas vamos lá então O Pigli Agüero Romero Zabaleta Eu tô falando na hora do ino mesmo Porque não dava quase pra escutar Vamos aumentar o volume aí Quase não dá pra escutar o O som do ino É o Pastore Esse aí é o Fernandes né Se acha com o Fernandes Sei lá Que se eu não sei também quem é Esse é o Mascherano claro Grande Mascherano E o Colotini Todo mundo da Argentina tem a face real ali que da hora E o Messi já tava aparecendo ali Mas cortaram ele coitado O melhor jogador do mundo não apareceu né Mas fazer o que Vamos lá também Isso aí velho Bora Chegando com o momento de gravar Felipe Melo Bola fora é lançamento Novo lançamento É isso que eu vou deixar o jogo inteiro tá Porque são poucos São poucos lances Não tem a partir de 5 minutos Deixar o final muito curto Porque não vai ter muita graça Eu vou deixar mais o jogo inteiro Mas eu vou falar um pouco tá Porque Sei lá Não tem muito pra falar também Tá vamos lá Bom que vocês vão vendo um pouquinho Como o jeito que eu jogo Você só vê os melhores momentos né Você não vê tipo como Passa a bola e tal Opa Não foi foto né Não tá bom isso Tá tudo ok então Nossa fiz besteira demais Fiquei pro melhor do mundo Olha ele tá sozinho em cima Ah tá impedido Ok Ok recuperamos aqui já Neymar Esse aqui embaixo Boa Samuel Tem espaço pra cruzar Ah droga Peguei Sai irmão Sempre que mais um Tá bom Tá bom Tô meio no beta Opa Que isso Opa Opa Que isso Segurança Samuel Opa Opa Olá Nossa mãe Caraca Seria ótimo esse gol Na moral Meu Deus do céu Meu Deus do céu Trinta minutos na primeira parte A gente não foi. Nossa, mãe. Vamos lá, gente. Vamos lá, mano. Bora, time. Marca, marca, marca. Vai, Viluz. Tá fazendo aí, mano. Sai daí, velho. Será que ele tá aticado com um volante hoje? Não pode ser volante. Nossa, vai, Viluz. Ah. Eu elogio ao cara, mano. Olha a bola. Isso. Acabou no primeiro tempo já, hein? Boa. Tô aqui pra você. Ah. Mano, não consegui nem um passe. A não ser um, ah. Jogando mal, velho. Tô se jogando como meio ofensivo. Tô jogando bem melhor. Porque eu tô me sentindo preso, cara. Eu sou a avançar muito. Posso sair a partida facilmente, né? Não quero sair na final, Nijinho. Eu não quero sair na final. Já que eu tô cansado. Tô com maior fadiga no time, né? Eu sou a pessoa que trabalha mais. Então, sou a pessoa que incorre mais no time. Luiz Gustavo. David Luiz. Boa. Juan. Marcelo. Neymar. Boa, Neymar. Samuel. Aí. Voltou. Claro, pra voltar, mano. Só fazer. Ah, na trave. Como, cara? Vai, faz. Ah. Ah, palhaçada, hein, cara. Pô, na trave? Como, cara? De novo na trave. Ah, caraca. Você... Ah. Você é muito bom. Você é da Argentina, cara. Luiz Gustavo. Marcelo. Droga, adiantei demais. Ah, como é que fez isso na trave, cara? Até agora eu não tô aceitando isso. Boa, Marcelo. Boa. Ótimo, ótimo. Fala verdade. Agora vai. Ah, vai, vai. Eeeeeeah. Lucas Moura é o nome dele, velho. Grande, 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 mano. Perfeito, velho. Graças ao Marcelo, também, que começou grande jogada, né? Finalmente a utilidade de um jogador do Real Madrid aí, galera. Nossa. Mas tava lá também, um goleiro que pegou bem. Era que foi o goleiro. Tá bom, esse aí, esse jogo segundo que a gente nem ia comparar. Uh. Um a zero, hein, velho. Um a zero, moleque. Um a zero, vamos ganhar. Vamos ganhar, moleque. O Pupo já cansou. Boa. Deixa eu tocar, não. Marca lá em cima, marca lá em cima, marca lá em cima. Olha, Neymar. Droga. Dá Marcelo. Isso, volta pro goleiro tranquilo, mano. Deixa eu voltar aqui na minha posição. O técnico já deve estar de... Deve estar como? De... Na beira do campo ali já. Boa, mano. Pega. Pega, Lucas. Boa, grande. Vai, vai. Ah, cabeçou tudo cagado. Tá bom, velho. Nossa, me jogou bem, desde esse final até aqui. Que time, velho. Vamos ganhar. Três minutos só, velho. Vai, vai, vai. Ah, droga. Pegou da Veloz. Não. Ah, que droga, velho. Voltei um minuto pra acabar, cara. Putz, merda, cara. Que caô, hein, cara. Finalzinho? Tá, que... Aí tu brinca comigo, né, computador? Não é isso, cara. Finalzinho, mano. Não precisa qualquer um ali. Não é o mestre, nem o zagueiro, cara. Zagueiro, não. Só que eu vou... Acho que eu vou sair agora. Sabia. Ah, que Deus me ajude. Luiz ajude, mano. Marcelo. Vamos lá, não dá pra virar ainda, cara. Dá pra virar. Pô, cara. Já tava acabando o jogo já, cara. Pô, finalzinho. Caraca. Eita. Opa. Você não faz isso comigo, hein, prefeito. Ah, para de bugar, mano. Bons momentos de futebol. Os outros com pouca concentração. O impacto... Não é suço, não, mano. E agora, tudo pode acontecer. Ah, vamos lá, gente. Progação. Para de bugar, velho. Na moral. Olha só o que é que é isso. Vou ter que ficar segurando o cabo aqui. O cabo parece que tá com o contato. Início do prolongamento. Ambos os treinadores incentivam as suas equipas para tentarem resolver agora as coisas. Quem conseguirá chegar à vitória? Mal, vou ter que ficar aqui do banco agora torcendo. Falta isso. E entrou o Tevis sem o Mesterano, hein, caraca. Então, com ataque mesmo, velho. Com força. Isso eu gostei de ver. Até que... Esse empate roubadinho no final. Até que eu tô... Eu gostei do jogo, mano. Neymar. Aqui embaixo. Isso. Vai. Vai, Juscar. Vai, Juscar. Vai, vai alguém. Vai, vai, Hulk. Vai, Hulk. Ah, Hulk ficou olhando, mano. Tá morto já. Eu tinha tirado o Hulk, não. Ele tá morto desde... Nisso, segundo tempo. Mas vamos lá. Segundo tempo da corrugação agora. E vamos torcer. Vamos continuar torcendo, mano. Viu que tá um jogaço, tá um jogaço. Dentro de Maria, caraca, mano. Só o nego pelão, hein. Ah. Vamos, Tirinho. Vamos, cara. Ah. Vai, goleiro. Isso, mano. Chega o goleiro nem aí. Vamos, Brasil. Vamos, vamos, reage. Luiz Gustavo. Beleza. Isso, mano. Perfeito. Boa, Hulk. Passou pro Neymar lá em cima. Passou pro Neymar lá em cima. Nossa, eu tive que tocar pro Neymar, velho. Ah, Luiz Gustavo. Aí tu ferra, né, velho. É volante pra gente fazer jogaço individual, não, mano. Passa o erro, cara. Passa a bola. Vamos lá, velho. Tem muito peso, cara. Ah, vai pros pênaltis. Não sei quem roube a bola aí. Não consegue, né. É. Pênalti, galera. De novo. Ai, meu Deus do céu, mano. Caraca. 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 E aí? E agora, hein? O que vai acontecer? Boa, Hulk. O que acertou? É bom a gente ter saído mesmo, que... Pênalti do céu se dá a mão, mano. Boa, Solimar, o Diego Alves. Não sei quem é. Que tá catando hoje. Acerta, Luca. Acerta, Luca. Ah, que droga, mano. Acerta, Luca. Acerta, Luca. Acerta, Luca. O mestre. É muito mestre se erra a pênalti. Não erra nada, filho. Vamos lá, Oscar. Boa, Oscar. É isso aí. O que eu falo, se ele errar, se não adiantou nada de ter entrado ali, né? Ai, que droga, hein? Ah, não, só marcar, velho. Só marcar. Luiz Gustavo, velho. Ai, meu Deus. É! Primeiro título, galera. Em cima da Argentina, velho. Que delícia, cara. Golos, Gustavo. Boa, mano. Campeões, galera. Campeões. Momentos como este virão para sempre na memória dos adeptos, bem como na dos jogadores. O percurso foi afirantado, mas finalmente são campeões. Só o futebol para conseguir transmitir estas emoções. A atmosfera crescida no estádio é fantástica. Neste momento, na cabeça dos jogadores e do treinador, estará tudo aquilo por que passaram até chegar a este momento. Um momento fantástico, inesquecível nas suas carreiras. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. E só me resta agradecer ao nosso comentador, Luiz Freitas Lobo. Nossa, mano, cara. Esse vai ter troféu, hein? Esse vai ter, mano. Boa, vamos lá, Davi Luiz. O cara ganhou uma Copa América, eu nem acredito, velho. Acho que o torcedor nem vai gritar, estamos fora de casa. Eu sabia. Caraca, hein? Aí sim, cara. Boa, velho. Copa América Champions. Somos campeões da Copa América Centenária. Está literalmente porque estamos em 2016 ali no... Dos monstrelatos. Mano, acabou tudo certinho, tá ligado? Boa. Meu Deus, tá bom, velho. Tá bom, tá bom. E fui o melhor gerador da partida, cara. Inevitável. Ah, deveria ser o melhor gerador da... Da liga, né? Mas... Como tenho certeza que eu não vou ser... Ah, não ganhei... Não ganhei coisa, não? Pés, não? Cheguei a ganhar pés, não é mais? Tudo bom. É isso, velho. O que vocês acharam, galera? Muito da hora, né, mano? Vamos ver aqui as premiações. Tals. Beleza, evolui demais ali. Bom, precisamos dizer, ele está 80 já. Logo mais já vamos conseguir. O que nós queremos, né? E é isso, vamos ver aqui. Beleza, a Copa América finalizada. Somos campeões contra a Argentina ainda. Nos pênaltis, xerigante 4x0. Ficou com o terceiro lugar aí, né? Messi. É claro. Melhor jogador da Copa. E artilheiro da Copa também, de Maria, foi o líder em assistência, beleza? É isso aí, velho. E aí, meu título. Gotei título, não? Então é isso, né, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like favorito. Muito obrigado que acompanhou os três vídeos aí, tá? Quem está vendo aí esse vídeo agora... Hmm... Hmm... PSV, aí vou eu. Vem em mim, PSV. Vem em mim, cara. Cara, PSV é o melhor time para se jogar, velho. Sério mesmo. É... O que eu ia falar? Até perdi o que eu ia falar, mano. Gente, então, agora eu tô... Agora eu fiquei eufórico, mano. Eu fiquei eufórico porque... PSV foi para a Champions. Foi, né? Fiquei em segundo, cara. Nossa, o Jax ficou com 22 pontos. Tá bom, mas... Galera, então já tá decidido. Eu ia perguntar pra vocês pra qual time eu vou. Mas não adianta. Com certeza eu vou PSV. Porque o PSV é um ótimo time pra jogar na Liga Holandesa. Tanto ele quanto a Jax. Então eu não vou te pedir essa chance, tá? Estou indo embora para o PSG, ok? PSV, perdão. Vou até deixar aqui, ó. Ok. Tá? E é isso, cara. Espero que você tenha gostado. Seja seu like, seu favorito. Pra quem tá vendo só esse vídeo agora. Eu vejo os vídeos que saem às 11h. As... 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 As três... As 15h, perdão. No canal, beleza? São dois vídeos de um Monster Lato. Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Até terça-feira com o Monster Lato. E segunda-feira com o Master Liga, né? Segunda-feira. Mas o Master Liga tá de volta aí com as negociações, galera. Então não esqueça de comentar aí. É... Se vocês não comentaram lá ontem, comenta aí. Qual jogador foi contratado, beleza? Isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.